E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor José Orlando da Silva, mais uma vez, professor de educação física e educador de esporte educacional na Pisada do Sertão. Trazendo para vocês mais jogos e brincadeiras para você se divertir, para você realizar aí na sua casa, fazer aí na sua casa. São materiais simples, material que você consegue em qualquer lugar, como, por exemplo, uma bandeja de ovos. Para esse joguinho a gente vai precisar também de bolas, bolinhas que podem ser de ping-pong, você também pode adaptar, pode fazer com bolas, com bilas, com bolas de borracha, bolinhas pequenas, enfim, você pode adaptar seu jogo, até porque esses brincadeiras, todos esses jogos fazem parte dos jogos educacional. E o que é jogo educacional? O jogo educacional é aquelas jogos que ele não visa só formar atletas, mas sim trazer, trabalhar o educando, o esporte de forma educativa, que ele possa se divertir, que ele possa ter o direito de brincar. Então, vivenciamos tudo isso, vivenciamos os esportes, as modalidades esportivas de rendimento, mas trazendo para o lado lúdico, o lado da diversão, onde todos podem se divertir, todos podem participar, independente de ser gordo, magro, alto, baixo, branco, enfim, todos têm o direito de participar. O esporte educacional é legal de trabalhar porque ele tem essa função de incluir, da inclusão de todos. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero lembrar aqui para vocês, é que você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, Então, se inscreve, aproveita esse momento que estamos aqui conversando, rapidinho aí, só no dedo, teclando mesmo, você já dá essa inscrição para nosso canal, na Pisada do Sertão, e também siga as nossas redes sociais no Instagram, arroba Pisada do Sertão, e no Facebook, Pisada do Sertão, no Instagram, pessoal, é arroba Pisada do Sertão, para PB, né, e também no Facebook, tá? E pelo YouTube é a Associação Cultural Pisada do Sertão, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam de seguir aí a gente nas redes sociais, tá? Então, esse joguinho consiste, o nome é Arremessando Bolas na Bandeja de Ovo. Então, o que é que acontece? Ela está colorida aqui, foi a adaptação que a gente sempre faz, né, e esse joguinho eu encontrei também, a gente sempre trabalha com outros professores, e esse jogo foi que eu vi, né, e quis trazer aqui para vocês também, fazerem aqui, pelo Instituto Esporte e Educação, onde eu tive o prazer de fazer um curso com o coordenador pedagógico desse projeto, que é em São Paulo, do professor Fábio de Ângelo, né, um abraço ao nosso professor Fábio de Ângelo, que foi uma professora que realizou, devido a ele ter feito um trabalho lá, e ela realizou, e aí ela divulga para todos os professores, e eu, assim como professor, quero também, né, plantar essas sementes, essas atividades que o esporte educacional, ele traz para a gente, né, disseminar as sementes em todos os lugares. Então é o seguinte, você vai colorir, só que aí você pode fazer seu jogo, pode criar sua regra para esse jogo também, né, aqui tem algumas cores, e essas cores valem pontos, né, aqui a gente já está trabalhando, né, a multidisciplinaridade, porque aqui a gente vai estar trabalhando também outras disciplinas nessa brincadeira. Além da Educação Física, a gente vai estar trabalhando a Matemática, você pode colocar aqui alguma palavra, e aí enrolar e colocar aqui dentro, e onde ele acertar, ele vai descobrir essa palavra, pode ser perguntas, né, que ele pode responder, dependendo de onde ele acertar, né, enfim, faça aí suas brincadeiras, suas regras, você é que cria. O esporte educacional, ele tem essa autonomia de você se divertir, de você criar a brincadeira da sua forma. E aí, eu vou pintar, como está pintado aqui, para mostrar para vocês, vocês podem pintar, né, as cores vermelhas, elas valem 60 pontos, tá, pessoal? As amarelas valem 30, e a que está sem cor vale 10. E aí você vai arremessando, você pode jogar com seu colega, né, duas pessoas, e um de cada vez vai arremessar, e vai somar os pontos que for acertando, né, nas casinhas, dependendo das cores, tá? E para pintar, você pode usar lápis de piloto, piloto, né, que é aí de cores diferentes, você pode marcar, pintar, destacar, pode também pintar com outra tinta, se você tiver em casa, com mais facilidade, com mais tempo, né, você pode pintar, colorir aí, da cor que você preferir, tá bom, pessoal? Enfim, vai pintar quatro desses, que é a cor, e ele vai ter que ficar assim, ó, vermelho, uma cor amarela, você também pode escolher a sua cor, tá? Não precisa ser a cor que está aqui, você fica a seu critério, tá? E aí é só começar o jogo, e se divertir bastante, como a gente vai fazer aqui, que eu vou chamar a convidada, Samara Cristina, para participar comigo dessa brincadeira, tá? E ainda vou fazer mais um desafio, pessoal. Antes de Samara vir, eu quero fazer um desafio para você mandar, marcar, gravar um vídeo, vocês realizando uma atividade como essa, na sua casa, e marca aí a pisada do sertão, tá? Para a gente ver você e sua família se divertindo e realizando essas atividades aí, na sua casa, tá bom? Então vamos lá, Samara, a gente vai realizar, a brincadeira é simples, eu vou dar três bolas à Samara, e eu também vou ficar com três, tá? E aí o objetivo é arremessar as bolas, ela vai uma vez arremessar, e eu vou arremessar outra vez, um de cada vez, e aí vamos somar os pontos, né, que cada um vai contar. Tá, lembrando, nas casinhas vermelhas, se a bola cair na casinha vermelha, vale 60 pontos, caiu na casinha amarela, vale 30 pontos, caiu na que não está colorida, que você também pode colorir aí na sua casa, vale apenas 10 pontos, e no final do arremesso das três bolas, você vai somar seus pontos, e aí ganha quem marcar mais pontos. Lembrando, você pode acrescentar mais bolinhas, tá, pessoal? Você pode acrescentar mais bolas, eu só tenho três aqui, Samara está com mais três, mas aí você pode acrescentar muito mais bolas, tá? Então vamos lá, Samara, parou aí para quem inicia? Par, par, valendo, quatro é par, então eu inicio, eu vou começar, como eu arremesso, tá? Não acertei, tá bom? Samara, opa, Samara já marcou, vou deixar a bolinha dela, já marcou 60 pontos, tá? Agora é minha vez, marquei 10, Samara, não conseguiu, aí, olha, Samara pontuou aqui, né? Samara conseguiu marcar 60 pontos, né? Eu consegui marcar 10 pontos, né? Então, Samara venceu essa primeira partida, e vamos mais uma vez, para mais uma partida, vou acrescentar as bolas dessa vez, temos quatro, dá quatro para cada um, e aí, pessoal, para você aprender novamente, a regra é simples, né? Você vai marcar pontos, vai contar seus pontos, se você conseguiu acertar as casinhas pintadas de vermelho, você vai marcar 60 pontos, se marcar nas casinhas pintadas de amarelo, você vai marcar 30 pontos, e na que não estão pintadas, vai marcar 10 pontos, tá? Essa atividade trabalha também muitas habilidades, né? Além de você trabalhar sua concentração, né? Você vai estar trabalhando também a disciplinaridade, onde está trabalhando outras matérias, você pode trabalhar com as crianças a matemática, tá, pessoal? Pode trabalhar até arte também, né? Onde você vai pintar, colorir, colar, enfim, vai trabalhar várias disciplinas em um joguinho, que a gente da Pisada do Sertão está proporcionando para você aí na sua casa, tá bom? Mais uma vez, Samara conseguiu ganhar, então ela inicia. Não marcou. Marquei. Marquei. 30 pontos, tá? Samara não marcou nenhum dessa vez ainda. Marcou 10. Marquei 10. E a última, Samara, dessa vez ela não foi muito bem. Marquei mais 10. Vamos lá, Samara, mais uma vez. A última. Aê! Então, pessoal, para a gente trabalhar a matemática, vamos contar se a Samara marcou 30. com mais 10, 40. Com mais 10, 50. Muito bem. Eu marquei 30, tá? Marquei 30 e 10. Então, 30 com 10, 40. Trabalhei, marquei 40 pontos e Samara marcou 50. Samara novamente, né, é... venceu mais uma partida. Tá bom, pessoal? E aí, lembrando, esse é mais um joguinho, né, que a gente dá a pisada no sertão, proporciona para você, na sua casa, lembrando que aqui a gente está trabalhando várias habilidades, né, como a concentração, o arremesso, né, a coordenação motora, você vai estar trabalhando também nesse joguinho, né, trabalhando a socialização, onde você vai, né, trabalhar com a sua família, né, aí brinca com a sua família, nesse momento que todos estão em casa, né, então aproveita o momento livre e faz esses jogos. Lembrando, o desafio para vocês é grava, né, um vídeo desse, fazendo sua brincadeira em casa, mesmo por celular, normal mesmo, e marca a gente aí no YouTube, é, arroba pisada do sertão. Lembrando, segue a gente, se inscreve, tá, pessoal? é arroba pisada do sertão no Instagram, arroba pisada do sertão PB, né, que é no Instagram, no Facebook é pisada do sertão, e aí no YouTube é a Associação Cultural Pisada do Sertão, então se inscreve, lembrando, acione o sininho aí, que é para toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, um vídeo, uma videoaula, né, uma publicação, você vai ser lembrado pelo YouTuber que tem novidade chegando no canal da Pisada do Sertão, então esse foi mais um joguinho, né, de hoje, para vocês, aproveitem, se devirtam, e até a próxima, valeu, fui!